Novinha, tá aqui pra você! O Hospital de Cavalos, localizado na BR-408, quilômetro 81. Estrada da Usina Mussurep. Agora, também atende o seu pet. Chegou! O City Pet! Venha conhecer o City Pet. Traga seu animal de estimação para consultas, cirurgias, vacinas importadas, hemograma, bioquímico, raio-x, ultrassom, internamento durante o dia. Além de uma farmácia completa, para tratamento do seu pet. Um ambiente agradável e espaçoso, onde o tutor e o seu pet serão bem atendidos. City Pet! Marque já a consulta do seu pet. City Pet! Anexo ao Hospital de Cavalos. Fones! 988732521 ou 997962800. No Instagram, arroba City Pet.